O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais obrigava o pagamento aos trabalhadores do comércio de comissão de, no mínimo, 4% sobre as vendas realizadas. O senador Paulo Paim, relator da matéria, optou por deixar que trabalhadores e empregados estabeleçam em convenção coletiva esse percentual. Comissão para comerciários, ganho real para aposentados e pensionistas. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças na política de reajuste do salário mínimo, atualmente em vigor. A política, que vai até 2015, foi estendida até 2021 e garante também ganho real, acima da inflação, para os beneficiários da Previdência Social. O reajuste não seria pela variação do Produto Interno Bruto, o PIB, como é hoje para os demais trabalhadores, mas por uma média de salários do mercado. Que os aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, que ganham mais que um salário mínimo, que não estão tendo reajuste, só tem a inflação, receberão, na mesma data que você dá aumento para o salário mínimo, o correspondente ao crescimento da massa salarial. Com isso, você não vincula o mínimo, mas dá um índice que é semelhante ao PIB. Aí nós teremos, então, uma política definitiva de reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas, que estão indignados com a atual situação.